Equipe 7, a equipe que detona Onde pesado, onde pesado, onde pesado, onde pesado, onde pesado Que vai te dançar forte, é a equipe de best com a gente, ninguém pode É a equipe de best com a gente, ninguém pode O bonde tá vindo aí, se tentar tu vai cair É a ranger do William, que chegou pra sacudir Então sai da minha frente e rala do meu caminho Porque são que em escola já é da sapeiro do Ronin A concorrência até tenta, pensam que são bambambam Mas vai tomar essa bocada da palha no entende do Renan Ninguém não acreditou, pode crer que se fudeu Como foi é um sacode da estrada do Mateus Equipamento pesado, e com eles ninguém pode É Paraty Turbo, do Cassinha Montana Turbo Do bode, saiam da frente que aqui não é mole não Tá chegando o Manoel com o golpe pesadão Com o gol G3 do L, pode crer a parada é louca Enxergando fortemente é o gol G3 do Estopa A Montana do Rochi, pode crer que é cruel E o som que te sacode é o gol fim do Gabriel O gol do Chris é sinistro, que te deixa no chinelo Tá fechado e lado a lado com a caranguejo do Cecel Então fica ligado porque aqui nós tem o dom É a Paraty do Rio e o Corça Sedan do Ramon Esses caras são terror, com eles ninguém se mete É o GTS do Genes, é a Saveru do D-Rex Aqui não tem chiadeira, o som aqui é limpim É a Saveru do Nego e o Corça do Marcinho A minha equipe tá bombando e agora eu vou te avisar Essa é a equipe do E-Best, que chegou pra detonar Quem manda aqui sou eu e você pode acreditar Fechada, conte de Adriana, a concorrência vai chorar Pega seu carrinho e saia de filhinho Pois você será entupado O bonde tá vindo aí, se tentar tu vai cair É a Ranger do William, que chegou pra sacudir Então sai da minha frente e rala do meu caminho Porque são quem escula já é da Saveru do Ronin A concorrência até tenta, pensam que são bam 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 Mas vai tomar essa bocada da Pairo e Candy do Renan Ninguém não acreditou, pode crer que se fudeu Como foi é um sacode, da estrada do Mateus Equipamento pesado, e com eles ninguém pode É Paraty turbo, do Cassinha montando a turbo Do bode, saiam da frente que aqui não é mole não Tá chegando o Manoel com o golpe pesadão Com o gol G3 do Helio, pode crer a parada é louca Tá chegando fortemente, é o gol G3 do Estopa A Montana do Cochinha, pode crer que é cruel E o som que te sacode é o gol fim do Gabriel O gol do Chris é sinistro, que te deixa no chinelo Tá fechado e lado a lado com a caranguejo do Cecel Então fica ligado porque aqui nós tem o dom É a Paraty do Rio e o Corça Sedan do Ramon Esses caras são terror, com eles ninguém se mete É o GTS do Gênesis e a Saveru do D-Rex Aqui não tem chiadeira, o som aqui é limpinho É a Saveru do Nego e o Corça do Marcinho A minha equipe tá bombando e agora eu vou te avisar Essa é a equipe do E-Best que chegou pra detonar Quem manda aqui sou eu e você pode acreditar Fechada, conte de Adriano e a concorrência vai chorar Pega seu carrinho e saia de fininho Pois você será entupado Pega seu carrinho e saia de fininho